Música Fala galera da AgriClub, tudo bem com vocês? Rafael Araola mais uma vez aqui, junto com meu parceiro Nelson Ferrari Tranquilo galera? E a review que a gente trouxe pra vocês hoje E a novidade que a gente vai ter também no final do vídeo Então esperem até o final do vídeo pra vocês entenderem o que a gente tá falando É do na AgriClub da Amazon, o Amazon Evo Beleza galera? Então vou falar pra vocês as coisas que mudaram e as novidades que a Amazon trouxe nesse AgriClub Primeiramente, como vocês já sabem A Amazon tem esses dois modelos aqui E tem também o Mini agora Que são modelos feitos em madeira Esse é o Standard E esse é o Luxury Levanta porque eu não sei se tá aparecendo certinho no vídeo Aqui ó Esse é o Luxury Beleza galera? E é o seguinte A Amazon entrou no mercado e está com muita força E agora eles inventaram o Narguil novo deles de alumínio Como vocês podem ver, o modelo é este aqui Chamado Evo Beleza galera? E vamos começar então Eu vou deixar umas fotos aqui Só uma dente Porque assim, por que você falou do alumínio? Porque quem não sabe a Amazon tinha o Focus Agrile com corpo de madeira Toda linha até agora era de madeira Não tinha entrado ainda nesse ramo E agora eles estão vindo com tudo Continue Exatamente E eu vou deixando fotos no vídeo Pra vocês acompanharem o docinho aqui Vamos lá O Amazon ele é feito em alumínio E tem algumas coisas que mudaram um pouco agora E que me agradaram bastante Também agradaram o Nelson bastante Nesse modelo mais atual deles Que é o seguinte Primeiramente O respiro dele gente O respiro dele como vocês podem perceber Ele tem um furo a mais no meio da coroa Porque isso aumenta a vazão de ar E ele deixa o respiro um pouco mais leve E faz com que vocês precisem assoprar menos Pra tirar toda a fumaça do vaso Melhorou muito a purgada dele Fazendo com que ele fique com mais desempenho Uma coisa que é bem legal mostrar pra vocês também Vocês vão ver agora O encaixe de rocha dele Ele Não sei se vocês tiveram já contato com os modelos da Amazon Que vem sendo feitos agora Mas no erro Ele tem uma coisa bem interessante Que o encaixe de rocha está um pouco mais Mais largo Isso faz com que Adapte muito mais fácil as rochas Não precisa de nenhuma gambiarra Vamos dizer assim Pra vocês colocarem o rocha Com duas borrachas Ou uma coisa assim É, antes você tinha que usar aquela borracha mais grossa É, tinha que usar a borracha mais grossa Não tinha que usar uma borracha só Mas com suas fininhas tinha que ser duas E agora como o encaixe está mais grosso A gente testou em vários tipos de rochas diferentes Colocamos o Golem Colocamos o Bermade A gente está com o Bermade A gente está com o Bermade Gold A gente testou no Praia A gente testou no Octa Tudo perfeito Não precisou de nenhuma adaptação de borracha Uma borracha normal Resolve esse problema tranquilamente E uma coisa que é legal Eu falo pra vocês também É que Ele como todo o arguide de rosca Ele tem a característica dele da portabilidade também Vocês veem Eu montei ele com Uma central Que é assim que ele vem de fábrica padrão Uma central Com o encaixe de rocha Com o coração e o downstem E também vocês podem montar ele Se quiserem levar pra alguma festa Ou lugar assim Apenas com o coração e o encaixe de rocha Beleza galera? Em relação as medidas dele Eu vou mostrar pra vocês agora o seguinte O encaixe de vaso Somado com o comprimento do downstem Dá 24 centímetros O que significa que se por acaso Vocês tiverem um vaso menor de 30 centímetros Não vai dar pra colocar Ele fica muito embaixo no vaso Então a gente aconselha pra vocês Um vaso de pelo menos 30 centímetros Beleza galera? Ou que assim o KM vai servir perfeitamente Ou que assim o KM E também pra quem fica com as dúvidas Em relação ao bocal do vaso dele A gente conseguiu adaptar com uma borracha normal Daquelas de silicone E ficou perfeito no encaixe do vaso caravan Pra quem conhece o vaso caravan Ele tem aquela característica de que o bocal Um pouco mais largo Mas Esse encaixe de vaso ficou tranquilo Botamos uma borracha só Não precisou passar fita isolante Não precisou passar fita isolante Não precisou adaptar nada Beleza galera? E o que mais a gente fala cara? Bom, primeiramente A Amazon ela seguiu a linha dos narviles dela Que é uma ondulação, uma bola Só que eles deram uma inovada aqui no centro Algo que não tinha nos outros narviles Então esteticamente ficou um narvile muito bonito Um coração aí bem diferenciado dos outros narviles nacionais Então eu acho que o Amazon ele é um dos narviles nacionais Que mais se diferencia dos outros Porque querendo ou não os outros são um pouco parecidos Principalmente no coração E eu achei o Amazon aí mais diferente deles Que bonito Galera, a funcionalidade Ele está igual que os outros Amazons Perfeito, não tem o que reclamar Puxada leve Se quiser deixar um pouco mais pesado Só pôr um pouco mais de água Fazer um pouco menos de puro também Com o alumínio Também Você pode mudar de diversas maneiras Para deixar um pouco mais pesado Para quem não gosta de muito leve Mas para você que gosta dele bem leve Procura o fluxo leve Está excepcional Perfeito Seguindo o mesmo padrão de todos os arviles da Amazon Que eles já tem feito atualmente Está seguindo perfeitamente Fluxo excepcional Estética está incrível É um arvile que vem de fábrica já muito bem polido Ele veio assim, brilhante, perfeito de fábrica Então ele está excepcional E para quem quer saber onde você pode comprar um desses Ele já está disponível em diversos parceiros aqui do Arguile Club Como o Gil Tabacaria Site de Arguile Entre outros também É só clicar ali na aba Do lado direito do site Você vai ver todos Não precisa nem clicar Ele já está no lado direito do site E qual que é o nosso site? www.arguileclub.com.br Agora, Rafael Ferrari A gente está aqui com os nossos 3 Amazons Mas está faltando um Qual deles, cara? O Mini Amazon Mini Amazon Mini Amazon Cara, nem eu nem o Rafa Temos um desse ainda Porém Você que está assistindo o vídeo pode ganhar um Exatamente E como que ele faz isso? Quer saber como? É muito, muito fácil É uma das promoções mais fáceis de escrever ali É só entrar na página da Amazon Que nós vamos deixar aqui em baixo Certo? Entrou na página da Amazon? Curta! Só isso Só tem um adendo Você precisa curtir a página do Narguile Club também Sim Que é esta aqui www.facebook.com.br Narguile Club oficial Exatamente Dentro da página da Amazon Vamos recolher todos os participantes através das curtidas E será feito um sorteio quando atingir 2.500 curtidas Dentro dessas 2.500 pessoas estará o ganhador do novo Amazon Mini Por isso que é importante vocês, além de vocês, curtirem Compartilharem também e fazerem com que mais pessoas curtam E daí, pode ser que Ah, mas eu tenho um amigo que não gosta de Narguile Pede pra ele curtir, é mais uma chance de você ganhar também Porque vai aumentar as curtidas e o sorteio vai ser mais rápido Exatamente Manda a vovó curtir a titia, o titio, a irmãzinha e o cachorro Mas lembrando que você menor de idade não pode participar Infelizmente, não venha me procurar pelo inbox Sem Rafael pedindo Porque eu peço desculpas, você não pode Aí se você falar Pô, mas meu pai deixa eu fumar Então pede pro seu pai participar Exatamente Se ele ganhar, ele te dá o Narguile Mas você menor de idade, a gente não vai poder enviar Certo? Então é isso Curta uma página da Amazon Curta uma página da Mi Club E você estará automaticamente participando dessa promoção Para ganhar um Amazon Mini Se quiserem também adquirir qualquer um dos modelos de Amazon Pode encontrar os nossos parceiros, como o Nelson falou Juntabacaria.com.br Site de Arguile.com.br 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 E outras tabacarias que são tantas que a gente... É muita tabacaria que a gente fala Eu lembro que esses três levaram e já tem disponível Sim Então é isso aí galera Um abraço do Rafael Iraola E... Um abraço do Nelson Ferrari Valeu, até mais Um abraço